você viu a entrevista de um Rafael hoje no Paulinho Guedes disse que vai esperar esses dois jogos muitas vezes eu não vi a entrevista eu não ouvi a entrevista vi alguma repercussão da galera comentando essa coisa toda mas deixa eu te dizer uma coisa muito clara e eu não estou dizendo que o presidente está mentindo que o presidente está com conversa, não é isso muitas vezes você não precisa dizer o que vai fazer ou alardear o que vai fazer às vezes quando você diz alguma coisa é para que você distensione a pressão distensione a pressão que você acalme o torcedor que você traga uma tranquilidade maior do ambiente deixa eu te perguntar você acha mesmo que se o CSA por exemplo for campeão alagoano o Rafael faz isso que ele disse vou afastar a gente vou mudar o departamento você acha mesmo isso e eu estou dizendo se o CSA for campeão eu tenho dúvidas mesmo que o CSA não seja campeão que ele faça mudanças drásticas significativas você imagine se o CSA por exemplo for campeão então assim nem tudo que o dirigente diz vai acontecer daquela forma como ele disse muitas vezes isso é estratégia para você baixar a poeira distensionar o ambiente e eu não estou defendendo que Marlon que Alarcón fique que Marlon que Alarcón saia eu estou dizendo que dirigente falando muitas vezes tem intenções diferentes por trás ah disse isso vai acontecer isso não às vezes tudo aquilo que ele disse acontece justamente ao contrário